Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E a gente sabe que o mercado das criptomoedas realmente está muito difícil A situação financeira do Brasil e do mundo também não está lá, essas coisas Então eu gostaria de apresentar aí pra você uma alternativa bem interessante Que é um robô de operações que eu utilizo É o segundo link que estará na descrição Que na verdade nem é o link do robô especificamente É o link de um tutorial completo mostrando como é, como funciona e tudo mais Então qual que é o diferencial dele em relação ao que a gente já tem no mercado Então hoje normalmente você vai pagar uma licença pra usar o robô de operações E depois dessa licença você ainda continua pagando sempre uma porcentagem do seu lucro Uma porcentagem do seu lucro Esse robô não, ele não vai cobrar licença de você Você não vai precisar colocar o dinheiro na plataforma dele ou no site dele, na carteira dele Enfim, não vai ser necessário deixar o dinheiro na mão dele Como também você vê algumas plataformas aí que infelizmente fizeram isso, quebraram Ou sumiram com a grana ou de repente foram hackeadas Então a operação é feita dentro das próprias corretoras mesmo Licenciadas via API Então eles trabalham com Binance, com Rob e outras corretoras, com Coin, enfim Então você consegue trabalhar com esse robô de operações com a sua banca Dentro da corretora especificamente Então lá dentro é feita a operação conforme o que você configurar E se você não tiver lucro você não paga nada E se você tiver lucro e você também não quiser usar mais São por quinzenas que você paga Então passou a quinzena Ou se você já entrou no fim da quinzena Chegou lá e chegou o momento de pagar E você não gostou também do robô Se você não pagar, você não vai continuar usando o robô E às vezes quando o valor vem muito baixo Eles também não chegaram a cobrar E acumula para a próxima quinzena Então assim, é um produto bem interessante Eu convido você aí a conhecer É o segundo link Então bora lá, vamos aí agora ao resumo das notícias Opa, tempos difíceis, hein? Corretora OQX lista BNB Criptomoeda da rival Binance Bom, é até estranho na verdade Que a OQX não tivesse o token BNB em sua plataforma Porque até então ter BNB listado é a coisa mais normal do mundo Existe uma demanda de volume por conta disso E a gente vê às vezes tanta corretora Tanto token porcaria que não serve para nada Que não tem volume financeiro nenhum Então por que não trabalhar com token que tenha volume, né rapaz? Então, eu acho que foi uma decisão muito bem acertada aí Guerra na Ucrânia veio para ficar Diz professor de relações internacionais Então, o que os especialistas já estão apontando aí É que existe uma projeção de que esse conflito Venha a durar bastante tempo Não seja uma coisa assim de amanhã ou depois Ah, a Rússia decide Ah, enfim Não, beleza, anexamos territórios Está tudo acabado Parece que essa negociação pode durar muito tempo Parece que esse conflito pode durar bem mais do que as pessoas esperavam Porque até então existe toda uma tensão para que isso daí termine E existe toda uma expectativa Aliás, expectativa não seria bem a palavra certa Porque parece que seria para uma coisa boa Mas existe toda uma tensão também Para que de repente Todo mundo tenha um receio, né Do Putin ir lá e atacar E querer anexar a Ucrânia como um todo E daí outros países se envolverem nesse conflito E o próprio Japão, inclusive Começou a se armar, né E a gente sabe que O Japão Desde Hiroshima e Nagasaki Eles não podem Ter força bélica voltada ao ataque É apenas para defesa O grande problema da situação também É que a gente não sabe, né Pô Pera aí, os caras estão se armando aí É para ataque ou para defesa Fica meio relativa essa história Mas, então Essa tensão começa a se espalhar pelo mundo todo Então, estamos aí diante de Guerras e rumores de guerras, meus amigos Bem, por fim, conforme eu já tinha noticiado O Elon Musk falou que Iria sair da liderança do Twitter Se as pessoas assim quisessem Ele fez a votação Talvez convicto De que a galera realmente votaria Para que ele ficasse, né Apesar das medidas dele Estarem mais adequadas Ao que a gente considera como liberdade Aliás, o que a liberdade realmente é E está desacordo em relação a coisas como O politicamente correto As pessoas votaram para que ele saia do Twitter E claro que ele sai se ele quiser A empresa é dele E a gente não está falando dele vender o Twitter A gente está falando dele sair do cargo de CEO Mas nada impede que ele fale assim Ah, eu não sou o CEO da empresa Ele contrate uma pessoa E aquela pessoa sirva só como um testa de ferro Lá na frente Para ficar seguindo as ordens dele Obviamente Mas a questão é A gente teve aí um recuo forte Um recuo expressivo do Dogecoin Após isso ter acontecido Mas até o momento Pelo menos até a gravação desse material aqui O Elon Musk ainda não se pronunciou Falando aqui Quem poderia ser o próximo CEO do Twitter Se ele realmente vai para outra pessoa Se ele vai ficar quietinho durante um tempo E daí de repente Ele finge que nada aconteceu E continua sendo o senhor Porque até então Eu penso sinceramente Que ele queria Que o pessoal chegasse e falasse assim Não, nós queremos sim o Elon Musk Como o senhor do Twitter E muita gente que foi responder essa parada aí Respondeu meio que na zoeira Assim, tá ligado? O pessoal não tem noção do que está falando Não tem noção do que está dizendo E se você pega, por exemplo Todo pessoal que foi censurado Todo pessoal que foi bloqueado Todo pessoal que teve dificuldade Se essa galera realmente fosse falar a respeito disso É óbvio que as pessoas seriam contra a censura O Elon Musk é uma pessoa que promove a censura também? Sim, ele promove Só que a questão é que A censura que ele promoveu até agora Foi uma censura relacionada a opiniões pessoais E casos específicos contra a pessoa dele Então ele chegou Ah, não gosto dessa pessoa Foi lá e censurou Então ele permite a livre opinião Ao mesmo tempo que O alvo de censura dele é outro Então ele não é uma pessoa que segue Exatamente o politicamente correto Apesar de ser um grande ator Propagador aí Dessa agenda globalista Chamemos assim O que eu falei pra vocês em outros vídeos? Olha isso aqui Nova gestão da FTX Quero recuperar 70 milhões de dólares doados a políticos por SBF Então o que acontece? Você vê assim Pô O SBF foi lá E pegou o dinheiro dos clientes Fez todo aquele esquema fraudulento Pra gerar mais dinheiro E pegou a grana no fim das contas E saiu doando aí Pro partido político vencedor lá nos Estados Unidos Do oi pra campanha do Biden E os políticos Todo mundo quietinho Ninguém quis falar nada Ninguém quis se pronunciar E ninguém Prática Um ou outro chegou a comentar A respeito de devolução do dinheiro Mas o próprio Biden Ou o partido Enfim Ou os representantes Ou assessor do Biden Ninguém falou de devolver dinheiro O pessoal não tá falando disso daí não Dane seus clientes Tá ligado? Vamos deixar órgãos regulamentadores aí Que se virem Então isso daí é um caso político E o pessoal tá falando Ah, o SBF vai ser deportado Não sei o que Gente, eu não sei se ele chega Nos Estados Unidos vivo E realmente não sei Se esse rapaz vai ser vivo Eu acho que Corre um sério risco aí De acontecer Igualzinho aconteceu Ao Ao John McAfee O cara que sabia demais Ó Foram lá e Tiraram a vida dele